Eterno Os Eternos nunca tiveram muito, nunca conseguiram ser muito desenvolvidos Na Marvel a gente tem esses problemas de outras sociedades grandiosas demais Que dificilmente consegue penetrar nesse cenário super heróico Eu penso em Wakanda, acho que é o mais bem integrado Mas eles estão um pouco a parte e tal Nos últimos anos existe uma integração um pouco melhor Mais ainda os inumanos Que são personagens shakespearianos Que não... Meio que como se não conectasse, como se não fizesse... Não desse liga com o cenário mais científico Originalmente científico nos anos 60 E num ponto ainda mais extremo A gente tem os Eternos Os Eternos são criaturas imortais Que protegem a Terra A todo custo de deviantes Que são criaturas Que... Metamórficas e que de repente perdem o controle É engraçado como... Bem, o Kirby cria os Eternos nos anos 70 Numa quase evolução do que ele tinha feito com os novos deuses Só que essa tentativa dos novos deuses na Marvel Ela não funciona Por mais que o universo DC e Marvel Eles tenham suas semelhanças Eles têm a mesma base, basicamente Há alguns elementos de desenvolvimento de cada um desses cenários Que meio que impedem a existência de alguns conceitos A ideia dos novos deuses funciona muito bem No universo DC Mas também porque o universo DC utiliza os novos deuses Quase como criaturas que ficam à parte Da própria galáxia Elas têm sua vida Suas guerras Inclusive o conflito eterno Dentre o Darkseid e o Pai Celestial Ela mantém as coisas renegadas A esse canto do universo Com o Darkseid vindo fazer suas vias de grande vilão De tempos em tempos Quando os Eternos Quando Jack Kirby vai para a Marvel Cria os Eternos Trazendo esse conceito dos novos deuses Mais próximo da Terra Ele Começa a criar um ruído Que parece que não funciona direito Entre as duas Entre esses dois cenários Bem, enfim Ao longo desses últimos anos Os Eternos eles são mencionados Eles são trabalhados Inclusive nos últimos anos Os Eternos foram trabalhados com No universo dos Vingadores Com Jason Aaron Que eles foram completamente dizimados Foi a última coisa que aconteceu Até que eles renasceram novamente Nessa saga do Kiron Gilliam Que é uma saga bem legal E tem principalmente os desenhos do Ezad Ribic Embora tenha outros desenhistas aqui Como o Guy Villanova Mas o Ezad Ribic é o que Se destaca realmente Na sua arte E essa segunda parte Bem, a gente vai ter O desenvolvimento De um grande arco São 12 edições As 6 primeiras edições A gente começa com o Icares Que é um desses novos deuses Novos deuses não Um desses Eternos Tentando desvendar Um assassinato Os Eternos Eles sempre morrem Mas renascem Por causa de uma máquina Que existe Essa máquina A gente Meio que começa a entender Que ela é a própria O próprio planeta Terra E é nessa É o próprio É justamente essa máquina Que vai narrar a história Para o leitor E é uma máquina Engraçadinha Com esses Balões de texto Ou então às vezes até Uma questão maior Mais bem explicada E aí se na primeira Nas primeiras Nas primeiras 6 edições A gente vai acompanhar Essa investigação Da morte E não retorno De alguns De alguns Eternos O final dela Vai indicar Vai trazer de volta O Thanos à vida Esse Thanos Que é uma mistura De um Deviante Com um Com um Eterno Na segunda Nessa segunda etapa Nas edições 7 a 12 Que a gente tem Nessa edição É justamente Onde o Kiran Gillen Mergulha De vez Nesse cenário E começa a trazer A preencher As lacunas Inclusive Buscando elementos Que já foram Trabalhados Por outros autores O que acontece É que existe Quase como uma Guerra dos Tronos Para se transformar No Eterno Primordial Que comandaria Todos eles E é o Thanos Que está levando Isso à frente A ferro e fogo Que é o ditado Eu tinha perdido o ditado A ferro e fogo Para conseguir Esse domínio total Os Eternos também Estão numa grande Crise existencial Porque eles foram Abandonados Pelos Pelos seus deuses A crença Nessa A crença No motivo De existência Deles É completamente Colocada em xeque Com algumas descobertas Que foram feitas Como Bem Eles não são Protetores da terra Na verdade Eles protegem Os deviantes Que são Os verdadeiros Responsáveis Pela vida E transformação Por isso Até Que eles Acabam Alguns Acabam Se transformando E perdendo Controle E é o excesso Deviante Que precisa ser Precisa ser Combatido E os Eternos Estão Para combater Esse excesso Deviante Que é Uma mutação Fora de controle Que pode Destruir A vida Bem Todos esses Conceitos Vão se mesclando Numa grande Narrativa Existencial Onde os personagens Estão realmente Sofrendo Sem saber O que eles vão fazer Qual vai ser O próximo passo Um dos grupos Do Icares Eles vão Atrás Daquele Grande Celestial Que é O corpo Do Celestial Que os Vingadores Estão morando Para tentar Desvendar Mais Alguns segredos Desses grandes Deuses Que eram os grandes Deuses Dos Eternos Mas agora Essa relação Realmente Está mais Está mais Abalada Enquanto inclusive Eles lutam Contra os Vingadores Para não revelar Tudo o que está acontecendo Bem No meio dessa Busca A gente acaba Descobrindo mais Sobre a origem Milenar Das duas espécies Sobre essa Derrota Generalizada Que vai Se desenvolver Nessas Nessas Doze edições Acredito que Bem Eu não sou um grande Especialista de Eternos Muito longe disso Mas acredito que Essa série Do Kiron Gilliam É que vai mais fundo Amarrando pontas Preenchendo lacunas E criando uma grande História De quem são Esses seres Tantos Eternos Quanto os Deviantes E é bem legal Na verdade Todo desenvolvimento É muito legal Só deixa Uma ponta solta Que me incomodou Bastante Como grande parte Ou na verdade Como a Forma atual Dos filmes da Marvel Ou Atual não A fórmula Básica Dos filmes da Marvel Onde Aquele filme Não se encerra A série do Kiron Gilliam Acaba Deixando dessa forma Também A gente tem o desenvolvimento Da história Dos personagens A gente tem o desenvolvimento Desse cenário Indo até Tempos imemoriais Até De tempos imemoriais Até o presente Trazendo os Vingadores De um milhão de anos Atrás De novo Vários conceitos Sendo amarrados Mas no finalzinho Existe uma cena Pós crédito Falando que Bem O mais interessante Na verdade É o juízo final O Vingadores Versos Eternos Que vai ser A próxima Mega saga Da Marvel Não precisa Assim A história Ela era Grande o suficiente E funcionava Bem o suficiente Sem precisar falar Que Olha Continuem acompanhando As histórias No próximo No próximo volume Bem Enfim O terceiro volume Ainda É um prelúdio Para o Vingadores Versos Versos Eternos E ignora Vingadores Versos Eternos O que a gente tem aqui São quatro One shots É o Thanos Rises Celestia The Retic E Forever Eternals Forever Que vai contar Vai explorar ainda mais Esse passado A gente não vai acompanhar O presente Ou a máquina Falando sobre o passado Em memórias A gente vai ver Cenas Dessas Dessas épocas passadas Começando Por exemplo Há 200 mil anos Atrás Uma grande guerra Entre os eternos Mostrando como eles São divididos Entre Dinastias Mesmo Não existindo Necessariamente O conceito De pai Filho De descendência Ou existindo De uma forma A ser questionada Como que funciona Essa questão De descendência Já que todos Foram criados Pelos Celestiais Todos tem essa Função Ainda que de Com características Diferentes De proteger O planeta Terra Aqui inclusive Os autores A primeira história É do Kieran Gillian Tem o Dustin Weaver Fazendo a arte Ela vai mergulhar E se inspirar muito No Jack Kirby No quarto mundo Toda a questão conceitual E especialmente A questão conceitual Estética É muito nessa pegada A gente vai ver Uma peregrinação Da Jack do Macari Para tentar entender Qual é o papel Deles no mundo Atualmente E com Conclusões Um tanto quanto Diferentes Olha só Essa imagem Também Mais uma vez Jack Kirby Ana Avançando Temos Uma história Do Thanos Conversando com O que seria O avô dele Que é o Uranus Uma das três Entidades Originais Dos Dos Eternos Mega Super poderosa Que está presa A 600 mil Anos Pelo menos E no final E no final Tem também Uma historinha Mais Super heróica De certa forma Que aí tem O Ikaris E tem Os Outros Deviantes Enfim Esse terceiro volume Ele vai Mais fundo Diretamente Nessa questão Do passado Dos Eternos Mas toda a série Do Kirogui Explora Bastante Esse background Ainda Ainda Eu questiono Se esse cenário Funciona com Super heróis Com esses Super heróis Da Marvel Eles são Grandiosos Demais As Questões Filosóficas E existenciais Dos Eternos São muito Externas Aos conflitos Que existem Na Terra Então Não sei se faz Muito sentido Eles estarem No mesmo planeta Ou faz Pensando Do ponto de vista Do filme Que fizeram Dos Eternos Existe toda Uma grande Batalha Ocorrendo Sem que O resto Do planeta Tenha conhecimento Por maior Grandioso Que seja Sem que Inclusive Os maiores Super heróis Da Terra Tenham conhecimento Enfim Esses são Eternos Salve Thanos E Uma história Escrita em sangue Legal Valeu bastante A pena a leitura Demorei um pouquinho Porque eu queria ler As duas Juntas E agora Como é um prelúdio Que venha Os Vingadores Versos Eternos Quero saber O que vai acontecer Embora não tenha gostado Desse Cenas do próximo episódio No fim Ela funcionou E me Me criou Essa expectativa Para saber O que eles vão fazer Enfim Vou ficando por aqui Esses foram Os Eternos Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço no card A gente fala sobre filmes e séries Tem também o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito O canal A trazer sempre Coisas novas Quadrinhos novos E tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações Procura o Spotify Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E vocês se vê no próximo episódio E aí E aí Obrigado.